Mas a gente vai falar do Rogério Ceni numa pré-eleção, numa pré-eleção não foi pós-jogo isso né, isso foi pós-jogo né, foi pós-jogo contra Chapecoense né, no Fortaleza o que acontece no vestiário, isso é muito legal quando essas imagens vazam né Bruno Prado, de como é esse ambiente técnico, jogador, essa relação, o Rogério Ceni fazia muito isso no São Paulo e você vai ter a chance de acompanhar esse ambiente no Fortaleza, muita gente disse né, saiu do Fortaleza, abandonou os caras, o ambiente dele é péssimo, ninguém gosta mais dele. Não é bem assim não, você vai ver pelas imagens que a TV Leão divulgou, é muito querido sim o Rogério Ceni, o ambiente é ótimo lá no Fortaleza, dá uma olhada. Calma, tranquilidade, quando se tá tentando o jogo, é assim que acontece, quando a gente propõe o jogo é assim que acontece. Outra coisa que eu peço, eu sei que é difícil ficar no banco nem entrar, sei que é difícil ser cortado e não tá presente ali entre os 23, mas não pode baixar a guarda. A vida é assim, nós somos 28 jogadores de linha aqui e tem mais dois, tem mais um voltando que é o Edson e o Rogério, nós vamos chegar a 30. Se vocês não forem parceiros uns dos outros, as coisas fogem pelos dedos da gente, então cada um vai ter seu momento dentro do campeonato. Perdure, acabe a cada um de vocês, às vezes as dúvidas que eu tenho também, então por gentileza, isso é o mais importante pra gente se manter bem. Vocês todos querendo o mesmo objetivo, todo mundo querendo estar bem aqui quando chegar o final do ano. Pra isso cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter a sua hora, ok? Mas fantástica a entrega de vocês hoje. É porque falam de gestão de pessoas, né Bruno? Passou a mão na cabeça dos caras ali, ó. Sim, falou com todo mundo, com quem não joga. O ambiente do Rogério no Fortaleza é muito bom, com torcida, com a diretoria, o presidente gosta muito dele, então não tem nenhum problema, ele tá de volta à casa dele, né? Vamos ver se ele, até quando ele permanecerá, eu acho que só até o fim do ano. Mas o Rogério volta ao Fortaleza e deve cumprir a missão de manter o time na Série A, que é o objetivo do Fortaleza pra esse ano.